O Alex Telles, aí o Alex partiu para o cruzamento, a bola vem alta por ali, tentou o Vargas e o Grêmio! E o Grêmio! Vargas, 28 minutos de jogo no primeiro tempo na Arena em Porto Alegre, o cruzamento do Alex encontrou a cabeça do Vargas! Vem comigo curtir no detalhe, o belo cruzamento do Alex Telles, a presença diária de Eduardo Vargas e a bola na rede do Camilo Vargas, o seu xará! O Grêmio sai na frente em Porto Alegre, Vargas! O segundo gol dele da Libertadores, o gol que pode abrir o caminho! A briga agora do Coelho é com o Cris, o juiz marcou o pênalti! Pênalti de Cris em Coelho! O Souza perdeu a bola, o Cris teve que resolver e foi duro demais! O Cris já tem cartão amarelo! A única opção para a zaga no banco do Grêmio é o Gabriel, recém-contratado, a aula já vence o Váias para o Cris, se repetindo, né? Se repetindo a cena que aconteceu no último jogo da... 10 minutos no segundo tempo, o Grêmio tem um jogador a menos, Cris foi expulso, Pérez para bater o pênalti, sou mais você, Dida Pérez! E a rede, gol do Independiente Santa Fé! Beres, 9 minutos de jogo no segundo tempo, Dida é pegador de pênaltis, espará também, o Grêmio pega a sobra com o Fernando, chuta o Fernando, chuta! E o Grêmio! E o Grêmio! pegou a sobra de fora da área um chute certeiro pra vencer o Vargas e colocar na rede vem comigo ver o bom imortal de Fernando em Porto Alegre